E o Bruno e o... O que é esse o nome do personagem? Yuzong? Não, do Xavier. O Bruno e o Xavier são muito imóveis, né? Então imagina, pô, Xavier, você vê um rarito, você não faz nada. Ele só vê, ele... Ah, pois é. Entendeu? Eu acho que até pra você conquistunar ele, você vai precisar com muita sorte. Não, não, pegou o Blue contra a Vexana? Não, peraí. Peremos, crime. É muito do que ele falou. Você confia no seu meta, e não no meta atual. Você confia no seu main. Isso é verdade, porque o Isera, se eu não me engano, ele gosta muito desse pique, né? Não, mas esse é na mão do Shum mesmo. É na mão do Shum, diretaço. É, Shum de Blue. Blue de Shum na outra tela. Eu ia chutar o show. Pô, mas eles estão inovando bem, né? Assim, são heróis que a gente não tinha visto ainda. Obrigada. Inovando. Eles estão trazendo o que eles gostam de fazer, o que eu acho finalmente... Exato. Exato. Eu coloco inovando, porque são cliques que a gente não tá habituado, pelo menos nessa MPL Latam, ainda não tinham aparecido. Olha o neutro. Assim, duas opções, né? Clint é bacana, pô. Clint é bacana. Duas opções. Ou era Clint ou era Brody. É, isso é verdade. É. O Clint é bom, né? Porque ele tem um range relativamente bom. Eu, inclusive, acho que ele dá alt range no Bruno, não dá? Ele tem mais range que o Bruno, né? E tem explosão. É mais a passiva. Então, e aí ele toca aquele pipoquinho dele também e tudo. Pronto. Já consegue fazer o Bruno recuar e ganha ali uma vantagem de além. O early game dele é absurdamente mais forte. É que o grande medo é o seguinte. O Flames aposta tudo early game. Porque até o que a gente sabe, Xavier e Bruno escalam muito final do jogo. Meio final do jogo é completamente deles. Isso é verdade. Eu concordo com você. Eu acho que agora o jogo demorar vai ser melhor pra randos, com certeza. Isso é um fato. Tá. Curioso. A gente tava vendo ali na mão do Luizinho e do Glau esse Barats. Caraca. E aí tem um Martins também na mão do Izeira. Então, eu não sei qual vai acabar indo pra XP Lane. Pra troca com o Paquito, Martins XP. Martins XP. E o Luizinho segura o... Eu acho que... Barats XP. Eu acho que é Barats XP também. Barats XP, Martins Jungle. Caraca, os caras... Mas tem Glo também. Glo também faz XP. É os reis do Picflex. É isso. Pega aí. Pessoal, e aí é Picflex aí pra vocês, pra deixar todo mundo em dúvida, até a gente ir pro jogo. Mas, duas comps na tela. E eu vou te falar que a minha preferida ainda tá com a Vexana. Porque a gente viu o aproveitamento deles, a gente viu que eles mantiveram uma constância. E o time da Randos decidiu inovar muito. Sim. Eles mudaram muito. Estão seguindo o estilo de jogo deles. Mas, tá tudo muito diferente ainda, né? Pegou o suporte. Ao Flames, que tá ainda do lado azul, contra a Randos O'Reales, que tá agora aí mantendo a sua liderança do time vermelho. É isso aí. A gente vê que, realmente, na mão do Luizinho do Glau ficou um Martes na Jungle e uma chuva de Flash, né? Ali, contra o Paquito, tem Barats e Glo realmente rotacionando. Mas eu vou te falar uma coisa. É assim, apesar do Gloo rotação ser algo diferente, porque é, o rio dele, early game, é extremamente forte. Porque ele fica jogando essa meleca no chão. Sim. O Luna já perdeu o Flash por causa disso. E uma que o Shun acerta, já era. O cara tá morto, não tem o que fazer isso. Você só aceita, você não sai mais. Cara, é muito estranho tu ver um herói desse nível, porque ele aplica um controle muito forte e um controle que é mais ou menos. Só que esse mais ou menos escala. Tipo assim, ele tem a primeira que dá Snare, né? Um enraizamento. E depois, ele aplica a passiva dele, que dá lentidão no adversário. E a lentidão acumula. Então, no final, se ele grudar em cima de tu, de qualquer jeito, tipo assim, três vezes, já é mais o suficiente, tu não vai sair do lugar, cara. Se não pis bota level 1, ele vai te castigar, cara. Pior que esse personagem é insuportável, viu? Se você vacila, ele só vai pra... E ele pega muito bem a pressão mid, né? Isso que é legal, tá vendo? Ele pegou pressão mid 2v1. E é isso. E aceitem. Nem liga. Pegou o level 4 dele ali. Tamo junto, rapaziada. Vai pra tartaruga daqui a pouco ali. Tranquilo. Vida que segue pra ele. Nada, nada impede. Olha, mas essa primeira tartaruga, ela é muito importante, viu? Muito importante. Se o Gloo ficar muito atrás agora, acabou praticamente pra ele. E ele já tá meia barra. Olha só, a Turtle World Crazy consegue garantir o abate com tranquilidade. Poder da tartaruga no limite da honra. Veio com a primeira tartaruguinha pra casa, pra casinha. Localzinho quente. É ali que ela deve ficar. Na casa da All Flames por enquanto. Vamos ver como é que vai ser o Neutro por ali. Fazendo a Clean Wave e trocando ali justamente com o Estaroça. Leva melhor nesse momento o Neutro. Trouxe um pique aí que eu gosto de ver, hein? Particularmente, Clintzão da massa, a massa. Lucy tá por lá fazendo a fronte. Agora a Isseira tá trocando com ele lá. E ficou nas mãos do Isseira mesmo, hein? Vem com esse Barat XP pra trocar com o Lucy. Paquito das Luvas de Petrificar. Não tem mais, né, CB? Era meta antigamente, agora não mais, né? Luva de Petrificar? É. Luva de Petrificar. Depende do soco. Se o soco tiver mais forte que o normal, a gente já chama o VAR aqui e já confere a luva. Boa. Boa, Henrique CB desferindo as suas pérolas. Em contrapartida, ó o Boro Crazy fazendo tua selva ali com tranquilidade. Ele fala assim, ó, Welcome to the Jungle. E tá lá, agressivando pra cima do Guimap, justamente com o Chum. Bela jogada. Veio só o Guimapa, não tem como correr. Guimapa, obrigado. Gastaram o recurso. Se reposiciona. Muito bem jogado. Flash foi pra baixo. Chum pegou o dano da torre. Vai tomando ao Boro Crazy. Luizinho do Grail. É o nome da Kill. Frostblood. Nas mãos da equipe da Reynos. Deu mole ali, né? O Chum jogou aqui. Mas eles deram mole mesmo. O Chum conseguiu estacar. Mas ainda assim, eu vi que o Chum estacou. Ele esperou o tempo certo e puxou o cara pra torre. Aí foi uma tristeza. O Boro foi de berço. O Boro Crazy, agressivíssimo. Diga-se de passagem. Faltou um pouco de follow-up ali. Ele meio que startou sozinho. Aí foi cobrado e pagou com a vida. É que ali, quando ele forçou o flash do Guimap, tinha acabado a play, né? Acho que quis forçar demais além da conta e aí acabou pagando com a vida. Exatamente. O único follow-up que ele poderia esperar ali seria da torre. A torre parar de bater nele. Muito bom. E aí, que você vê. 4 minutos, 11 segundos. A partida começou diferente, hein? Vamos ver como é que vai ser estaroso trocando com o Neutro. Vem pra cima, embaixo da torre. Sozinho, o dive tá feito de um homem só. Quase cai por ali. Audacioso demais estaroso, hein? Sorte dele que ele não pegou o agro da torre. Se a torre tivesse mirado em cima dele ali, o controle de grupo do Clint era mais do que necessário. Tranquilo, ele conseguiu o abate. Cara, mas eu tô gostando de ver que a Al nesse começo do jogo tá jogando muito pra frente. Eles precisam jogar pra frente. Olha o Guimap, translação por ali. Abre o ultimate. Bela jogada do Luizinho do Glau. Manda de base a tartaruga. Vem com pressão. Leva no bigode. Um abate em tartaruga para ambas as equipes. Luizinho do Glau. Foi o nome do caçar reguladíssimo ali. Rapaziada, tá complicado. Porque pelo que... Nix acabou de falar. Tem que jogar agressivo. Tem que jogar pra frente. E a gente tá vendo ali alguns momentos de frustração pra equipe da Offlames. Por mais que eles tenham conseguido a primeira tartaruga, ainda assim, perder uma tartaruga agora e ter essa pressão inteira aí sobre não conseguir ali trabalhar com o seu early, fica difícil pra jogar no meio de jogo. Fica complicado mesmo. E eu vou falar, a inversão que o Bruno fez, já indo pro top, ele já tá na lenda da tartaruga. E, obviamente, ele vai puxar o Shun ali em volta e eu não sei se eu gosto do Clint ainda estando na botlane. Porque vai ficar uma lane meio morta e pode dar ruim ali em cima pro time da Offlames. Olha o Shun, foi buscar lá atrás. Todos somos Glau, é o nome da Ultimate. Tomou muito dano, obrigado a recuperar ali. Fez o scout de mapa, o Boro Crazy ligeiro que foi. Foi tranquilo ali e fez ali a play necessária no momento. Fala, Vico. Ia falar, né? Um pouco complicado pro Glau estar logo num báxia, né? A gente vê o Shun lutando no Boro Crazy, é um pouco loucura. Porque acontece exatamente o que ele fez. Ele vira uma roda e sai correndo pra debaixo de uma torre e fala, sai! Aí ele vai ter que sair na hora, entendeu? Como é que era que ele fala? Sai, 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 sai! E ele sai correndo em cima, porque também, pra quem não sabe, o Glau, quando tá dentro do outro boneco, usando a ult, e vai pra debaixo de uma torre, ele toma muito dano. Muito dano mesmo. Então... Bom, isso é verdade, né? Essa é uma grande vantagem de estar debaixo de um báxia, que se ele é ultado, ele só vai embora. Vambora! Não, receber o ult é um choro livre, né? Porque, assim, é o ult jogado em vão. Mas a gente espera que o nosso menino Shun tenha visto isso, né? Olhou e falou, hum... Talvez seja uma péssima ideia ultar no Baxia. Mas ainda sobram as opções, que ele pode ultar no Minotauro, tem um paquito e, minhas beirizão, você é maravilhoso e vamos de volta aí pro jogo. E vamos que vamos. É nóis! Alboro Crazy ali já em modo... Gira, girou flex ali, já girando, sentindo top lane, pra dar aquela moral. Fez ali o scout de mapa. Vem aqui, Sera, trocando ali os primeiros... Tá meio esquisita essa rotação aí do Neutron, né? Ele deveria ter trocado já. É, ele inclusive vai chegar atrasado nessa torre. A não ser que ele vá, mas ele perde a torre, né? Ele pode escolher isso também. Ele saiu da torre, era pra ter deixado... Olha só, a tartaruga tá ali disponível. Luizinho do Gal consegue o abate. Pega o posicionamento muito bem informado. Game Map foi cobrado. Nuno Botak abriu muito bem a ultimate. Furou a Miruana, paralisa por ali. Todos somos Gloo do Shum pra cima do Nuno Botak. É tanque, não responde a altura. Vai recuando vagarosamente. Vem com muita pressão de mapa nesse momento. Luizinho do Gal garante a segunda tartaruga na mão da Reinders Royales. Olha o Shum tá sendo pego por ali. O Boro Crazy vai pra cima dele como se não houvesse amanhã. Vem com o segundo escudo. Bela jogada, o Neutro consegue o abate e não chega atrasado. Pega uma kill importante aí em cima do Shum, mas é válido. Kill é kill. Dois abates a um ao Flames. Na verdade, perdeu duas tartarugas aí, hein? Uma útil triste também do Shum no Minotauro que a gente viu. Que ele tava lá dando dano, mas... E aí ele curou. E curou muito. Então, assim... E o Shum só começou a chorar, né? Aí ele falou, acho que tá na hora de eu sair daqui também. Desceu da carneira do Minotauro ali. Tchau, obrigado. As casas dos três porquinhos, sabe? Já caiu de palha, de madeira. Ele tá em busca da casa de cimento que ele consiga fazer uma bela de uma jogada. Cara, mas... Isso também é cultura. Mas dá pra ver que, apesar de tudo, a Flames ainda tá com um pouquinho menos de farm. E com certeza com menos XP. Porque a tartaruga, né? Ela dá mais XP. Então, o time dela vai acabar tendo um pouquinho a menos de XP. Que pode fazer uma diferença. Porque o jogo gira melhor pra handles conforme passa o tempo. E olha lá. Exatamente. Olha, o Prime pega a Shum fora de posicionamento. Aliás, tentando fazer o check-out. Que é o papel dele. Vai ter que abrir uma moita mesmo. Foi abrir uma moita ali. Acabou tomando na cabeça. Com a ultimate também do Guimar Peluso do Amanhecer ali. Veio pra causar o máximo de dano possível. O Neutro garante o abate na torre. Bela jogada. Disponível três abates a um pra equipe da Flames. E mais uma vez a rotação lá embaixo. Entre Icera e a trocação versus o Lucid ali. Leva melhor ali por enquanto. Tira um pouco de HP. Mas nada que seja muito significante, né, Nix? É, mas vamos ver como é que vai ser esse Lorde, né? A Al tem que achar um motivo pra acelerar um pouco o jogo. O jogo ainda não tá legal. Legal, estão com uma torre na frente. Mas o jogo ainda tá parado pro que a proposta da comp deles pede. Exato. A gente consegue ver que a diferença de farm não é gritante. Por mais que a gente vê ali o cliente com um K acima. Mas mesmo assim, durante uma TF, eles conseguem equilibrar. Então é complicado ir uma TF no Lorde nessa altura. Por mais que seja um Lorde não aprimorado. Mas pode abrir vantagem. Sim, opa. Exatamente, olha só. Vem paralisando muito bem por ali. O Neutro tentou abaixo pra cima do Shun. Obrigado a recuar por lá. Luno Botak tem visor de mapa. Pulou sozinho o Borow Crazy. Vai buscar a Gmap lá pra trás. Gasto o recurso do Flash. Se reposiciona. Luz do Amanhecer não foi suficiente. Neutro neutraliza por ali suas forças. Gmap vai de base. Bela jogada de Fitarosa. Tenta virar pra cima do Luno Botak. Quase cai no golaço. Fica em pé. Puro milagre. Segura muito bem o dano. Levantado por ali. O Kinocap aplicado em cima do Izeira. O Prime veio com tudo pra cima. Não quer saber de brincadeira. Ele tá tirando o dano massivo pra cima dele. Recua com tranquilidade agora. O Lorde sobra up nas Mouselflame. Ele era que tentou buscar ali o Prime, mas o Prime... Ele virou bem. Já tava esperando. Tá achando o que que eu soubesse, rapaz. Ele foi pra cima, ainda foi cobrado. E se não fosse o Shun pra dar ali um suporte, ele teria sido eliminado. Teria dado mais uma kill na mão do Prime. Mas assim, o Shun, ele deu uma vacilada nesse Lorde. Porque ele tentou se expor pra abrir aquela moita um pouco distante do time dele. Tomou mais de meia barra. Ficou muito meado. E aí, o time da All Frames encontrou a perfeita janela de começar a dar engage. Não, e encontrou o Gmap numa moita. Era o único espaço que eles tinham, né? Não foi qualquer um, né? Era o único espaço que eles tinham e aproveitaram muito bem isso. E era isso que eles precisavam, acelerar o jogo, né? E eles conseguiram agora. Eles têm o Lorde, conseguiram o kill. Então, eu acho que agora o jogo pra All Frames já tá se mostrando mais otimista, né? Sim. A gente consegue ver que tá um pouco complicado. Por mais que a Randall tente ali responder de alguma forma ou pro TG já tá ficando um pouco mais exposta, perdendo já a T2. E vão acabar tendo essa pressão, pelo menos no mid. Ali a bot já foi avançada e vai ter briga. Olha só o dive. O Luno Botak utiliza muito bem a fura minuana. Vem jogando por ali. Tenta o dizemar. O Luzinho do Glau ainda tá disponível pra ele. E Cera faz a identificação de mapa atrás do dano massivo. O Luno Botak, obrigada a recuar. Toma o dano da torre. A torre fica de pé. E não cai por ali nenhum abate, Nix. Não tem conta cura, não. O que aconteceu? O Luno recuperou toda a vida. O Luno tomou dano da torre inteira. De todos os players saiu com dois terços da vida. Que loucura. O que é isso? Agora sim, torre derrubada. Bem aproveitado. Dicas de passagem. Midlane, o caminho mais curto do mapa. Disponível agora nas mãos do All Flames. Traz pressão de mapa. 11 minutos com 37 segundos. 4 abates a 1 pra All Flames nesse primeiro ponto. É que é difícil, né? O Luno tá jogando com dois suportes ao mesmo tempo. Minotaur e Ash. Não entendo, não. Fica bem... Fica muito complicado, né? Desse jeito. Isso aí, cara. Mas, ó... Uma coisa que eu gosto muito é o posicionamento que All Flames faz. Eles deixam com que eles avancem. Porque eles sabem que se pressionar muito, eles ficam todos ali na torre. Pode não farmar, mas eles também não avançam. E fica... Que ela chove, não molha. Então, eles dão essa recuada. Deixa eles darem ali um pouquinho a cara. Dá, às vezes, um moverzinho. Pra que eles possam responder. Então... É, e nesse momento... Nossa, o Luna não toma mais nada, tá? Você desiste. Mas esse é um momento... Não é impossível que ninguém tenha um corta cura. Mas esse momento é um momento muito ruim pro Shum, principalmente. Porque, da mesma forma que o Gloos, rotação, falando... No early game tem muita pressão. Ele enche o saco. Já no late game ele não tanca bem. Isso daí, eu já sei... Da época que eu jogava contra o Shum com esse personagem... Chegava late game, o Gloo perde muito esse potencial de front line. E aí, se vocês verem, qualquer momento que ele for dar a cara... Se ele tomar um pouquizinho, ele vai quase toda a vida dele. Então, a vida base dele é muito baixa. Exatamente. Alvaro Crazy já disposto ali perante ao Lorde. Já chama o Lorde com uma conversa séria e fala... Vem aqui, meu amigo, que eu vou limacetar. Segura o dano massivo e cera. Bem-vindo, Daytona. Bem aplicado pra cima do neutro. Tentou pegar o ADC. Muito dano pra cima dele. Prime, prime, prime. Double kill nas mãos dele. Vai pra tripla eliminação. Lucy garante a bate. Double kill nas mãos dele. Vem pra tentar o Ace. Logo cedo, o Luizinho do Glau bate em retirada. A torre sobra open. O Lorde tá lá. Vivinho, vivinho, vivinho da Silva. Faz uma bela trocação ao frame. Esse de Miro West é muito bom, cara. Não, que sacanagem. E engraçado. Eu ia falar exatamente disso. Vendo a build do Shum, ele só tinha fechado ainda a defesa física. Se a Vexana fosse pra cima, não ia dar certo. E... Agora o Luizinho vai tomando dano. Não querem saber de brincadeira. Ace, pequeno Ace com direito a GG. GG! Pra finalizar o placar, 2x0 ao Flames, Vico. Vitória ao Flames em cima da Randons Royale, que fez um... Ele vai cedo, 2x0 ao Flames em cima da Randons Royale. Não e agora. Arepel